Bom, então dica de restaurante aqui em York, esse Humpty, é um restaurante vegano, para quem não come carne, mesmo quem não come carne. Vai gostar, porque nós... A gente acabou experimentando, gostou, o preso é muito bom, em torno de 5 libras por lanche, com ovos e pão, e umas bolinhas de... Tipo, almôndega só que não é de carne? Almôndega de grão de pico, vale a pena, vem e compra aí. E olha que eu sou bem carnívoro, né mano, mas o negócio é bom, vale a pena. Tem bastante opções de salada, é uma opção barata, rápida, vale a pena. Mais uma opção de ovo e barata que fica... ...do lado... ...do lado do outro, casa de pasta, você escolhe o tipo de massa que você quer, o tipo de recheio dentro da massa, o tipo de molho, eles fazem rapidinho, fica pronto rapidinho. Tem em torno de 4 mil, 3 mil, 3 mil... 4,65 mil ali, olha. Depende do tamanho, né? Se é pasta recheada ou não recheada, mas acho que o mais tanto é o grande recheado de Sand Leaf, você escolhe o molho que você quer, e também é uma opção boa, que vem no potinho, se pode fazer nada. Então, eu vou perceber que agora a gente vai no Chelsea Story, que a gente queria ir, desde quando a gente chegou aqui, as primeiras vezes, ele ia ganhar para o tibetinho. Para quem não é residente e vem num dia normal, 12h50. E aqui os nossos chocolates. Bom, gente, acabamos de sair no Chocolate Story, contar rapidinho a nossa experiência para vocês. Lá não podia filmar muita coisa. A gente achou que não é tanto, se a gente achou que seria, mas... A gente vem de turista e tem que pagar, não sei se vale a pena. É, e também com tantas outras atrações que tem, deixa essa para o final, entendeu? O que vale a pena, o que eu acho que faz com a cara, é porque eles dão um monte de chocolate para você experimentar. Também é muito bem elaborado os cenários, assim, as salas que você entra, que eles realmente contam toda a história. Você primeiro vê no marrela, desde os primórdios, quando era criado a área. Vamos falar, os níveis, assim, ou a semente... A história do cacau e tudo mais, né? Depois do que eles tomavam naquela época, eles achavam... Dos maias e tudo mais. E daí eles dão um pouquinho para a gente experimentar da primeira forma de extração e de como era feito chocolate. Depois, o pouco eles tomavam chocolate. Depois, eles dão também uma barra do primeiro chocolate em barra, que foi feita na Inglaterra. Depois, eles têm uma parte muito legal com o quadro, que vai contando de todas as famílias que foram pioneiras em fazer chocolate aqui em York. Inclusive, a gente descobriu que uma das fábricas era lá perto de onde a gente mora, uma das fábricas principais de chocolate. E a fábrica de chocolate que a gente mais gosta aqui, que depois a gente mostra para vocês, também foi pioneiro a pessoa aqui em York. Então, algumas curiosidades, mas, assim, e também é bem interativo, igual a gente foi no museu ontem, que a gente estava fazendo lá a receita da carne, lá também tem para a gente fazer. É interativo, mas não tem nada de muito mais, entendeu? Então, só para vocês saberem do que se trata, e no final, é claro, vocês fazem preto. Não é que esse chocolatinho, mas é branco, cara. O chocolate branco daqui não é que nem o laca do Brasil. Mas, às vezes, eles fazem preto, então depende da sua sorte no dia. Mas a gente não achou, assim, nada muito mais, mas não. E o ruim demora mais de uma hora lá dentro. Então, você perde muito tempo, né? Se você for ficar lá, você tem que ficar, já vem com o tempo, porque você que gosta de chocolate, né, perder esse tempo com o chocolate. Então, só um dia tudo está aqui, não vale a pena. E falando em onde foram, onde eram construídas as empresas de chocolate, uma da, ai, meu Deus, uma da empresa principal era construída aqui no Yorvik Center, que é onde a gente vai agora. Agora. Que eu também pesquisei bastante, eu queria muito visitar esse lugar, que é onde eles descobriram recentemente, em 2008, né, pesquisas arqueológicas, descobriram meio que uma vila inteira de vikings que moravam aqui, né, acho que nos anos 700, sei lá. E estava muito bem preservado, porque estava embaixo da terra. Então, parece que eles fizeram esse centro dos vikings. Como que era a vila e a vida dos vikings, bem no lugar onde eles encontraram, que era, antigamente, a gente descobriu que era mais uma fábrica de chocolate. Então, vamos lá, nós vamos lá hoje, de graça. Vixe, gente, olha o tamanho da fila para entrar no negócio, cara. Cara, olha isso, mano. Não vai dar, você vai ficar horas aí. Rola uma árvore de Natal aqui, em fevereiro o negócio, está de brincadeira, mano. E aí, olha, o tamanho da fila. Ali era a primeira parte, aqui era a segunda, aí tem o espaço, né. Eles deixam aberto, e aqui tem a terceira parte, cara. Não sei se vai dar tempo, não, cara. Porque fecha às quatro, né. E está indo muito longe esse negócio. Será que a gente vai nos visitar? Ela falou que se a gente vier aqui, e eles acham que tiver uma fila do tamanho que eles acham que não vai dar tempo para entrar, você não vai poder entrar na fila. Só que só pode entrar até as quatro. Que hora que é agora? O que é isso aqui? Estamos dentro de uma cabana aqui, que foi descoberta no ano de 2008, depois de tantos centenas de anos. Olha, esse pente que ele está segurando ali na mão, é de verdade, eles acharam. Não, mas nem a pau. Os caras iam pegar... Ó, we found many combs in the excavation. Tá, eles encontraram, mas não quer dizer que aquele pente ali na mão do cara seja de verdade. Ah, mas... Quem que ia deixar um pente encontrado na época dos vikings na mão de um boneco? É, talvez. Talvez não. O cara já jogava xadrez, hein? É, jogava xadrez. E aí, jogava xadrez. E agora, ó, nessa ventania monstra, a gente é assim, a gente vai passando, entra numa loja correndo, acha uma coisa super barata, compra, se não tá barato, não compra. Não demora dois minutos dentro da loja, achamos um Nike pra Camila. E aí, a gente veio aqui na JD, né? Nossa, dessa vez o Wesley que achou pra mim. Achei pra Camila, cara. Ó, esse aí, é Nike. 15 conto, cara. Bonitinho, né? Ó, show de bola, por 15 conto. Esse é o achado, é assim que se economiza na Inglaterra, né não? É. E agora a gente vai aonde? No Yorkshire... Como fala? Yorkshire Museum. Yorkshire Museum. New Zealand. Vamos lá, mais um aqui. Até um tempo atrás, tava com um negócio de dinossauro lá, vamos ver se ainda tá. Tentando aproveitar aqui, esse fim de semana, que é o fim de semana do... York Residence Festival. É, se você vir morar aqui em York, aí você tem um fim de semana no ano que as atrações são todas grátis. Só que você tem que ir a perna, viu, meu? Putz, e tá frio. Mas pelo menos dá pra fazer tudo andando, né? Não é igual a onde você precisa pegar o metrô pra ir pra um, pra outro, ou não, né? É. E aí E aí E aí E aí E aí